Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você sacar o seu dinheiro no Rone Game. Eu vou mostrar também como é que ele funciona e vou fazer o procedimento de saque para você acompanhar. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve porque eu vou mostrar o passo a passo para você sacar aqui no Rone Game. Então vamos aqui direto para a tela do meu computador. Aqui no Rone Game é uma renda passiva sem esforço. Basta você que se conectar aqui, você pode baixar para o Windows e também você vai poder instalar o aplicativo para o seu celular. E lembrando sempre, pessoal, que quando você baixar o Rone Game pelo link que vai estar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, você já começa aí com 5 dólares que é o equivalente a 25 reais. Então o link vai estar na descrição e você vai poder começar já com seus 25 reais ou 5 dólares. Então vamos voltar aqui para a tela do meu computador e como você pode ver, é muito simples. É um jeito fácil de receber renda passiva. Aqui no Rone Game você vai simplesmente instalar o aplicativo e não vai precisar fazer mais nada. Basta você juntar o dinheiro aqui e quando completar 20 dólares você vai poder sacar fácil fácil para abrir a sua conta do PayPal. Se você não tem uma conta do PayPal, eu também vou deixar aqui na descrição um beijinho de um minuto ensinando como você pode abrir a sua conta no PayPal. Então é muito simples, o Rone Game não compromete a sua segurança e não acessa os seus dados armazenados no computador. Você pode saber aqui como é que a sua internet vai ser utilizada aqui no Rone Game. Depois que você começa a utilizar o Rone Game e seus dispositivos de usagens como torres de observação que ajudam empresas mundialmente famosas a acessar a web sem ter que se preocupar com restrições baseadas na sua localização ou censura. E aqui você pode ver um simulado dos seus ganhos. Então se você quer ganhar 19 dólares por mês, você precisa de três dispositivos conectados. Se você vai colocar a entrada de conteúdo ou não, você vai habilitar e basta clicar aqui em baixar o Rone Game. Então os fatores que influenciam a sua localização. Para você ganhar mais no Rone Game, você vai ter três fatores principais aqui ó. A localização, seus ganhos dependem da demanda de tráfego necessária para os clientes corporativos bem como o número de usuários na sua área. Então quanto maior a cidade que você tiver, mais você vai ganhar no Rone Game. Eu vou te dar uma dica também quando eu for te mostrar o meu painel do Rone Game. Como você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro. O número de IPs. Então quanto mais endereço de IPs aos quais seu dispositivo estiver conectado, mais você vai ganhar. E a velocidade da sua rede. Então para atingir o ponto ideal, procure manter uma velocidade superior a 50 megabytes e um ping inferior a 50ms. Para obter mais detalhes, você pode consultar a ajuda. Então como é o passo a passo aqui? Então você vai configurar. Então você vai instalar em qualquer dispositivo. Windows, Linux, Mac, Android. Precisa ter uma conexão estável com a internet. Você vai executar. Então você vai executar o Rone Game a partir do ativo. E você vai deixar ele reunir os pontos aqui para você ganhar dinheiro. Você vai ajudar as empresas e vai receber os pagamentos. Então pronto para ganhar uma grana leva menos de 5 minutos e basta você baixar aqui para o Windows. Então eu utilizo pessoal. Eu utilizo o Rone Game no meu computador pessoal, como você vai ver aqui. Eu utilizo no celular, no meu celular. E também a minha esposa utiliza no celular dela. E nós nunca tivemos problemas. Não fica lento o celular, não trava, não faz nada no seu celular. Você nem vai perceber que o Rone Game está instalado no seu celular. Então vou mostrar aqui para vocês o meu dashboard. Então basta você clicar aqui. Você vai clicar aqui em dashboard. Quando você fizer a sua conta, você vai ter um dashboard como esse. E é muito simples. Então aqui já mostra os meus ganhos totais. Você pode ver aqui. Diariamente você vai poder aqui, no meu caso falta 7 horas, mas diariamente você vai poder abrir aqui. Esse baúzinho aqui que vai lhe dar mais pontos. O Rone Game está com uma promoção muito legal. Depois que você fizer o cadastro aqui no Rone Game, você vai poder ganhar dinheiro muito mais rápido. Você vai clicar aqui em referências. E aqui pessoal, você vai conseguir ver as pessoas. Eu posso clicar aqui em enviar amigos. E aqui ele me dá o meu código de referência. Então você vai receber um código como esse. E toda vida que você convidar e o seu amigo atinge 2 GB aqui de dados enviados ao Rone Game, você vai ganhar 500 pontos, que eu equivalei a 50 centavos de dólar. Então como você pode ver que alguns amigos já estão, esse aqui já está bem próximo. E eu posso ver aqui, nessa barrinha maior aqui, foi um amigo ontem que completou e eu ganhei aqui 50 centavos de dólar aqui desse meu amigo. Aqui os pontos são. Esse ponto azul é o que eu estou oferecendo aqui de internet por Rone Game. Esse aqui é as minhas referências. Esse aqui são os bônus, que é esse bônus aqui da abelhinha. E aqui são o que eu ganhei aqui com as minhas indicações. Então meus amigos, aproveita que está muito fácil você fazendo indicações aí e ganhando 50 centavos por cada indicação e 20 indicações, você já vai fazer 10 dólares mais os 5 que você vai ganhar por cadastro, você já vai fazer 5. Então muito rápido você vai conseguir fazer os 20 dólares. Então eu vou mostrar aqui o procedimento de saque pra vocês. E é muito simples, ó. Completou. Quando você completar aqui os 20 dólares, vai aparecer aqui o botãozinho vai ficar azul. Então, recurse seu pagamento. Então basta você clicar aqui nesse botãozinho azul. Então pessoal, aqui ó, vou traduzir pra vocês por português, pra que você possa ver melhor aqui, ó. Então, para solicitar o pagamento de 20 e 34, você deve ser na pesquisa. Então você pode receber aqui pelo Paypal ou pela Jumpe, que é transformando em criptomoedas. Eu vou receber aquilo pelo Paypal. No Paypal tem essa taxa aqui de 15%. Então eu vou clicar aqui no Paypal e vou clicar em prosseguir. Então você está pronto pra receber. Então basta você clicar aqui, ó. Solicitar o pagamento. E eles aqui, ó. Enviaram um código de 6 dígitos pro meu e-mail. Então eu vou abrir aqui o meu e-mail. Vou só mudar a câmera, pessoal, pra não aparecer nenhum dado pessoal meu. Mas eu vou abrir aqui o meu e-mail. Só vamos pro meu e-mail aqui, ó. Pronto. Pronto, o código está aqui no meu e-mail. Eu não vou mostrar o código porque ele é pessoal pra cada pessoa. Pronto. Quando você colocar o código, ele já vai aparecer a mensagem embaixo, verificar. Então depois você coloca o código, clica em verificar. E pronto, pessoal. Está aqui, ó. Seus R$ 22,34 estão caminhando. Nosso parceiro de pagamento está tipo Pathy. Agora está lidando com o seu dinheiro. Em 48 horas você receberá mais instruções em seu e-mail. Então basta você clicar aqui em OK. E pronto, ó. O meu saldo aqui já zerou. Aqui mostra o que eu ganhei ontem. E é só aguardar o pagamento cair na sua conta. Em dois dias ele cair na sua conta do Paypal. Eu vou mostrar aqui pra você o meu histórico de transações, ó. Aqui, ó. Já tinha feito um saque aqui. E eu fiz agora um novo saque. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. A receita. Os 500 pontos que eu ganhei ontem. Eu dou bônus promocional de referência. E eu já tinha ganho outro bônus também de referência há alguns dias atrás. Então, mas diariamente aqui ele mostra os seus resultados. Como eu tinha prometido pra vocês, Eu vou dar uma dica onde você vai conseguir juntar aqui, ó. Muito mais pontos. Você vê que tem algumas barras aqui maiores, ó. Então, como é que você vai juntar aqui mais pontos? Você pode ir... Quando você for no shopping, Ou numa loja que tenha grande movimentação, Várias pessoas, o que é que você vai fazer? Você vai desligar o seu Wi-Fi. Você vai desligar o seu Wi-Fi. E os seus dados móveis também. E vai conectar na rede do shopping. Ó, você vai conectar na rede do shopping. Por quê? Vou voltar aqui pra essa primeira página pra você ver. Pronto. O que faz diferença aqui, como ele fala, ó. Sua localização e o número de IPs. Então, quando você vai no shopping, Tem várias pessoas conectadas na rede do shopping. Então, vai ter uma quantidade gigantesca de IPs conectados na mesma rede. Então, você vai conseguir acelerar muito os seus ganhos. Mas, pra quem trabalha em shopping, Pra quem trabalha em lojas que tem supermercados, Que muitas pessoas utilizam a rede do local, Se você deixar o seu celular ligado nessa rede o dia todo, Você vai conseguir juntar os seus pontos muito mais rápido, Mesmo aqui no Roney Game. Então, pessoal, se você gostou dessa dica de como sacar no Roney Game, Viu o passo a passo e vai te ajudar, Já se inscreve nesse canal. Ajuda a gente a bater a meta aí de 10 mil inscritos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!